Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal. Boas festas a todos. Não tenho gravado vídeos e resolvi não gravar porque este foi um tempo de família. Foi um tempo que eu tive de ter com aqueles que não são mais próximos. Deixamos mensagem no Instagram, deixamos mensagem no YouTube, mas foi realmente o momento que eu tive de ter com a minha família só. Mas, estou de volta. Vou tentar lançar vídeo a partir de hoje até ao dia 31, todos os dias. Vamos ver se eu consigo manter. Hoje vamos mostrar o que é que eu recebi pelo Natal. Antes de começar o nosso vídeo, eu já pedi por favor que não se esqueçam de subscrever ao canal e deixar-vos um bom like. Agora sim vamos para o nosso vídeo. Eu recebi muito mais prendas do que eu estava à espera. Recebi coisas tão giras, tão giras, que eu tinha mesmo que partilhar convosco estes pequenos miminhos que eu recebi. Foi um Natal muito bom. Foi um Natal que eu estive com a minha família. Foi aquele momento giro, foi aquele momento em que pudemos estar todos a conversar um pouco. Foi muito bom. Infelizmente não pudemos já com toda a gente. Infelizmente tivemos que ver algumas pessoas à distância. Mas, felizmente, estamos todos cá e para o Anácio é diferente. Vou então começar com os presentes. Eu vou já começar por uma coisa que eu adoro. No Natal, para mim, eu adoro receber canecas, pijamas, pantufas, chocolates. Mesmo coisas de Natal, mesmo coisas que sejam aquelas coisas aconchegantes, casaco, os cascóis, aquelas coisas mais fofas. Eu adoro. Para mim, esses são os presentes de Natal. E depois tenho as outras coisinhas mais do estilo maquilhagem, roupas e afim, sapatos, coisas que eu também gosto. Mas, para mim, Natal é aquela coisa mais aconchegante. Vou começar já pelos chocolates. Vou-vos mostrar já esta coisa que eu estou muito ansiosa para provar, porque eu amo doce de lei. Que são estes vomos da Lindor. Vocês já perceberam que eu gosto de ter. Porque no vídeo do último vlog que eu fiz, eu mostrei-vos uma caixa assim. Eram os clássicos vermelhos, mas eu estou muito ansiada de aprovar este. Depois, também recebi um famoso para Natal de chocolate. Eu adoro este chocolate. Eu adoro, adoro sentar-me ali na sala a ver um filme ou a ver alguma coisa pelo YouTube e comer um chocolate ainda este é muito bom. Depois, tenho um carinho dos chocolates. Eu volto porque há mais. Vou-vos mostrar uma coisa que eu recebi da minha prima e do meu primo. De prima Rita e do meu primo Ricardo. Foram muito queridos. Eu ofereci mesmo este presentinho. Eu adorei. Eu achei um mimo. Ofereceram estes branquinhos. São muito, muito giros. E ofereceram este colarzinho. Ele é assim, lindinho. Muito, muito fofo. Bem a minha cara. Aqui com umas coisinhas pretas. Bem giros. Adorei. Recebi também esta coisa mais fofa. Porque eu amo caixas e caixinhas. Mas eu adoro este baúzinho lindo, assim, meio étnico. Acho super giros. Super bobo. Vai ficar lindo a decoração que eu estou a imaginar fazer aqui no meu quarto agora, no novo ano. Este foi-me oferecido por um casal com quem eu trabalho. E achei muito, muito fofo. E eu adoro este tipo de decorações. Depois, estive com a minha tia. Eu não sei porquê. Eu acho que todos os natais as pessoas lêem os meus pensamentos. Porque eu te comprei há pouco tempo na Avon. Uns produtos. E eu fiquei muito curiosa para experimentar. Uns produtos que eles tinham lá da coleção de inverno. E não é que a minha tia ofereceu-me exatamente os produtos que eu queria experimentar. Ofereceu-me este gel de bem winter. Que é raspberry and vanilla. Ou seja, framboesa e baunilha. Este gel de bem que tem um cheiro delicioso. Que dá vontade de comer. É maravilhoso. E também, da mesma gama, só que este é o liquid soap. Ou seja, o gel de mãos. Que é divinal. Eu fiquei tão feliz quando eu vi que era a gama de natal, de inverno. Que eu queria experimentar. Não sei. Este ano as pessoas acertaram todas naquilo que eu queria mais. Depois, a minha mãe. Estivemos a jogar ao bingo. E o prêmio era o chocolate. Eu não ganhei o bingo, mas ganhei o chocolate. Porque a mãe é mãe, não é? Depois tenho também uma prenda do meu marido. Esta eu vou-vos só mostrar assim por alto. Porque eu depois faço-vos vídeos para mostrar com mais calma. Ele ofereceu-me esta caixa da Revolution. E é uma caixa maravilhosa. Deliciosa. É pesada. E eu vou-vos só mostrar aquele sneak peek do que tem aqui dentro. Ela é assim. Mas ainda tem uma gaveta. Aqui. Cheia de coisas. Eu vou-vos depois fazer um vídeo e mostrar só o que está dentro desta caixa. Que é ali outra da Revolution. Que também foi prenda do meu marido. Eu recebi esta caixa maravilhosa. Deliciosa. Eu estava do olho nela. Estava com tanta vontade de eu comprar o meu marido. Aquele por comprar para mim eu fiquei muito contente. E também, presente dele. Ele comprou-me esta. É assim. Ela é assim. Toda preta. Maravilhosa. Eu tinha muita curiosidade desde o ano passado. Aliás, desde há dois anos para comprar esta caixa. E a deste ano eu recebi do meu marido. É igual ao calendário do advento. Ele tem assim vários produtos aqui dentro. Eu depois também vou fazer a abertura desta caixa à parte. Estas foram as prendas do meu marido. Porque será? Não é? Porque ele nem sabe daquilo que eu gosto. Da minha mãe eu recebi estas pantufas maravilhosas. Estes chinelinhos que são do Aixo. São lindos. Eles já estão assim um bocadinho mais sujinhos. Porque eu já andei com eles. Aliás, o meu filho já andou com eles. E são quentinhos. São macios. São lindos. As cores são maravilhosas. Eu amei este presente. Eu adoro. Isto para mim é o meu presente de Natal. E também da minha mãe recebi junto com as pantufas esta coisa mais fofinha. Que vem um par de meias. Aquelas que eu amo. Que são aquelas bem macias. Vem aquela coisinha para pôr nos olhos. Agora não vou recordar o nome. Vem as calças. Que são estas calcinhas. Vamos mostrar o padrão vintage. Que eu amo. Ela quis comprar um tamanho grande. E eu prefiro pijamas em também um ou dois tamanhos acima do meu normal. Porque eu gosto de estar super confortável. E esta é a camiseta da pijama. Que também é muito fofinha. E é muito gira. E muito macia. Eu adoro. Menina, esta caixinha é linda. Depois também recebi da minha sogra um casaco. Eu recebi este casaco preto. O bovinho é assim todo fofinho. O laço é só o mesmo do cabide. Não faz parte do casaco. Mas é um casaco preto normal. Tem aqui uma fitinha. Tem aqui os botões forrados. É muito giro. Da minha mãe também. Esqueci que ele estava aqui debaixo das outras coisas. Eu recebi um robo maravilhoso. A combinar com os chinelos e a combinar com o pijama. Um robo quentinho. Ele é bem comprido. As mangas são assim bem fofas. Cheio de polinho. Eu amo. Estou aqui a encostar a minha roupa preta. Mas eu amo este tipo de coisas. Mesmo quentinhas aconchegantes. Eu adoro. Depois recebi. Do meu padrasto. Recebemos este presente maravilhoso. Que o meu marido está sempre a viver. Quando vamos à Vorten. Que é este Odisseias. Este tec de Odisseias. Que são dois dias em família. Ou seja. Uma noite com pequeno almoço. De hotéis rodeios. Montes, hotéis de natureza. Quintas. Que eu amo. E estou mesmo a precisar fazer com a minha família. Que é passar um dia ou dois. Um fim de semana. Longe de tudo. Tal que mesmo para nós. Este está para dois adultos e duas crianças. No caso vamos nós os três. Eu estou muito ansiosa para poder usar este produto. Infelizmente agora estamos na situação que estamos. Mas vamos ver se melhoram para eu poder usar. Uma prendinha. De rato preto. Que eu amo. Que foi mudada pela minha filha Paula. E pelo meu tio Ricardo. Que é assim. Eu fiquei doida. Quando eu vi esta caixinha maravilhosa. Imaginei logo os meus batons liquidos aqui arrumadinhos. Que é esta bandeja. Que eu fiquei completamente apaixonada. Vai ficar linda. Linda, linda. Eu adoro assim para servir umas bolichinhas. Ou para rolar o chazinho com um bolinho. Para comer no sofá. Linda e maravilhosa. Adoro. 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 A loja do gato preto. Às vezes acho um bocadinho caro. Mas eu adoro os poderes de eles. Porque eles seguramente têm uns padrões bem diferentes. Eu acho super lindo. Por último. E nada menos importante. Eu recebi esta maleta. Da minha irmã mais nova. Fiquei um bocado que eu. Porque tem tudo o que eu mais adoro aqui dentro. Eu vou-vos mostrar. Então o que é que a minha irmã me pôs aqui dentro. A caixinha é assim. Tenho aqui uma fotografia nossa. Minha dela. Quando ela era uma pequenina. E ela fez esta caixa. Divinal para mim. Que tem. O chocolate que eu mais adoro no mundo. A minha marca preferida. Que é o Cadbury. Tem uma mão cheia de Raffaele. Que eu também amo. E não só. Aqui dentro ainda há mais. Uma cadiquinha maravilhosa. E eu amo, amo. Minhas costas são lindinhas. Combinam com o meu pijama maravilhoso. Depois temos dois Kit Kats Chunky. Que são de manteiga de amendoim. Temos um Kit Kat Gold. Que eu estava com muita vontade de experimentar. Temos uma tableta extra fina. Neste leica também adoro. Temos esta que é do Pingo Doce. Que é amendoas caramelizadas e sal divinal. Adoro. Já provei este. Mas acho que não foi exatamente este sabor. Este chocolate é muito bom. E no fim temos a maravilhosa caixa de Ferrero Rocher. Eu quando abri esta caixa. Eu senti uma... Eu não sei. Eu senti-me tão feliz. Mas tão feliz. Porque eu pensava que não ia receber muitos chocolates este ano. E tudo o que eu queria. Que eram os chocolates que eu amo. Estava dentro desta maravilhosa caixinha. Uma fotografia nossa. Dentro desta maravilhosa caixinha. Eu fiquei muito feliz. E além da caixinha que dá para guardar muita coisa aqui dentro. Eu amei. Todos os anos. Independentemente de ser para mim ou não. Nós dividimos em dois. O nosso dia 24 é feito com a família do meu marido. E o nosso dia 25 é feito com a minha parte. Que é a minha mãe. Minha irmã. O padrasto. E este ano também foi assim. Eu gostava de um dia podermos fazer todos. Uma noite de 24 para 25. Até porque um dos meus sonhos é de conseguirmos passar um Natal. A semana toda de Natal mais um ano novo à Serra da Estrela. Numa casa. Todos juntos. Seria maravilhoso. E era uma das coisas que eu mais queria fazer. Este Natal foi um pouco diferente. Éramos menos. Havia muitos receios. Havia muitos medos. Mas passou-se. E felizmente correu tudo bem. Espero que continue a correr. Adorei as minhas prendinhas. Quero saber se vocês também gostaram das vossas. Como é que foi o vosso Natal. Ligam-me nos comentários, por favor. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, não se esqueçam de subscrever ao canal. Deixar o vosso like. Deixar no meu manjinho. E se vejo para a próxima. Contigo é deste lado. Se esteja junto por aí. Até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL